Bom dia pessoal, hoje é o dia do meu aniversário, dia 22, e ainda bem que é folga, e nós estamos organizando aqui as coisas de casa, botando umas coisas fora, umas talhas, então está meio bagunçado por aqui. Hoje o clima talvez esteja um pouco melhor, então talvez a gente realmente conseguir ir para a praia. O que mais? Já lavei roupa, já botei roupa para estender, agora é 9h42 da manhã, e é isso, vamos esperar o tempo firmar um pouco, continuar ajeitando as coisas aqui, e se formos para a praia, ou se fizermos outras coisas, nós vamos levar vocês. Hoje eu quero gravar vídeo também, de favoritos, quero gravar um vídeo de maquiagem também, com os produtos novos que eu estou usando, da Catrice e da Essence. É isso, vamos ver então, porque eu não tenho vídeo para essa semana, então eu tenho que gravar. Ah, tem uma tag também, que o Gabi ficou de gravar e não gravou comigo, que era uma para ver se ele me conhece, que tu disse que era legal até para responder. Então, é isso, até já. Olha, como eu disse para vocês, a gente está ajeitando tudo aqui, está cheio de bagunça nossa por toda a casa. A gente está arrumando tudo no nosso quarto, e agora estamos comendo pizza lá, vendo o Lucas Lira. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha lá, isso aqui normalmente a gente consegue ver a praia, para esse lado. E olha a serração que está, e tipo, sei lá, é meio dia, amor, que horas são agora? É 11h40 e está aí desse jeito. Será que nós vamos conseguir ir para a praia? 10h para o meio dia, 20h para o meio dia, e a serração pegando, geral. Então, não sabemos, não sabemos. Mas, como tem outras coisas para fazer, vamos indo. Bom, gente, estamos indo em direção à praia. Creio que vamos tirar umas fotos e tal. Vamos ver, porque a gente realmente queria ficar na praia, mas eu não sei se o clima está bom o suficiente para isso. Está calorzinho e tal, mas não muito. Vamos ver. Tu pisca sempre. É quase sempre que eu tiro foto tu pisca. Todas as fotos erram. Todas as fotos erram. E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, vou começar aqui na rua. E já estamos no nosso dia de folga. Ontem a gente não fez muita coisa, então, por isso que eu não filmei. Mas estamos indo agora, já é 11h, comprar nossa comidinha. Hoje eu já trabalhei, já descansei, fiz as coisas que eu tinha que fazer, já lavar roupa. Agora a gente está indo lá pegar uma comidinha para nós. O que será que vai ser para variar? Pizzala! 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 Olha a pizza que a gente vai pegar, queijo e presunto, R$ 1,99, tem carbonara, tem de frango, olha aquela ali sem glúten que legal, R$ 2,49, tem calzone, será que é bom o calzone? Essa aqui de verão que é nova, 4 queijos, vários tipos de massinhas, a gente vai pegar um salgadinho também, tem esse daqui que é da marca deles mesmo, quanto? Está R$ 69? A gente vai pegar um salgadinho, R$ 79,00. A gente vai pegar um salgadinho. Chegamos de volta, tem que ligar o forno para fazer pizza lá. Tirar esses cópulos. Enquanto estamos esperando a pizza lá, tem óculos, agora está na casa, Quando estamos esperando a pizza lá, é só gostar disso há m ins której aqui. Estamos vendo o Lucas Lira Só que está um barulhão aqui Porque estão fazendo alguma coisa lá em cima E olha o tempo E olha o tempo Ai que horror, olha aqui Tem as galinhas aqui E amor Agora sim o teu está de respeito Não era aquele que nem naquele dia Olha aqui gente, a gente ganhou uma boia A gente ganhou não né Por um euro compramos uma boia Bem bonitinha É bom É É verdade Eu vou ficar mais larga ainda Nós chegamos do Burger King E aí ele já montou o colchão Eu também quero deitar Cuidado, tem que se deitar Não, para fazer muita pressão 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 Ah, é confortável até Não, para fazer muita pressão Ah, é confortável Ah, é confortável Ah, é confortável Tá confortável Ah, eu vou dormir Ah, eu vou dormir Ah, eu vou dormir Tá bem então Aqui é café pra mim Aí é a caminha do castigo Não, acho que eu vou botar isso aqui em cima da cama. Isso aí é que eu ganhei o castigo, brigou comigo e vai dormir no colchão hoje. O quê? O quê? Eu vou botar isso aqui em cima da cama. E aí, tu sai?